O Máximo veio me tampando no canto esquerdo e me deixou o canto direito todo aberto pra mim. Falei, aham, o carro morreu. O ataque com Ademir servido na entrada da área, empurrou pela Friarça, atenção, entrou na área, tirou. Gol! Gol, brasileiros, Friarça! Gol, brasileiros, Friarça! Estão reclamando, estão reclamando os voluntários em perdimento de Friarça! 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 Legenda por Sônia Ruberti